E aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um desafio do On Game Day E nesse desafio a gente vai estar vendo mais um jogo de plataforma, pessoal E o jogo dessa vez a gente vai ver é o The Legend of Spiral Down of the Dragon Que é um jogo de PS2, aí do clássico do jogo do Spiral, tá? Que é um jogo de plataforma que veio aí no PS1 aí junto com Crash, bem legal, tá bom? Então antes de começar já peço que você deixe seu gostei e se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos que vão ser lançados no desafio do On Game Day E nesse desafio eu estou trazendo 100 jogos, pessoal E desses 100 jogos eu dividi ele em 5 gêneros diferentes O primeiro gênero é ação e aventura O segundo é plataforma O terceiro é survival horror O quarto é RPG E o quinto é jogo de estratégia Então o que eu estou fazendo? Eu estou postando cada estilo de jogo por vez, tá bom? Então, jogo de hoje de plataforma Continua aí e ver como é que é o jogo do Spiral, tá? Só para avisar vocês, eu nunca joguei nenhum jogo do Spiral, pessoal Então, eu não sei nem se esse é o melhor jogo para a gente estar conhecendo a franquia, tá? Mas vamos ver aqui Vamos entrar então no Start Story Mode, né? O modo história A gente pode selecionar para o capítulo, que legal Dá para jogar para dois E vamos ver como é que é a introdução desse jogo Hum, tem historinha de CG, legal De volta a via, o que é que é cheio deoftrition Sempre o que é można dizer E às vezes termina o dor E às vezes, quando tudo o farão fica perdido A noite E nós nos lembráis que até a maior quantidade de carregos pode virar as tidas de guerra parece que eles estão invadindo algum castelo tem uns cristalzinhos aí olha lá o Spyro preso Darth Dragon parece que o segundo player nossa opa então são dois dragõezinhos legal hein olha então veio a serpente esse cara é tipo um mago então né ele colocou hum entendi cara agora estou na dúvida se eles adivinharam eles vão ajudar ou não né legal hein parece um felino esse cara você vê que ele está parecendo um um lobo Spyro Spyro open your eyes get up Cinder ah ele fala né que legal Spyro fala sim eu também minha cabeça está pegando espera isso não é sua cabeça eu também ouço o que é isso? Sparks é você por uma vez eu queria que ele fosse nossa ela vai começar na porrada velho eita maneiro hein vamos não ficar por aí para descobrir vamos ih prendeu a gente aquela serpente né isso não pode ser bom hum então primeira missão é a gente escapar disso aí né pô legal hein é tipo um colozinho né um colozinho que a gente vai cair na mão né tá então calma aí deixa eu colocar nossos controles primeiro então beleza ó então x a gente pula light ataque quadrado pô não é jogo de plataforma então pessoal será que eu enganei? nossa acho que não é de plataforma não hein e caraca a gente cai na mão olha a gente cai na mão que maneiro tá eu já perdi já como é que a gente tem que fazer? nossa maneiro hein gostei é nenhum para bloquear enquanto bloqueia você pode mover o direcional para escapar pô foi até falado antes né jogo nossa escapar comigo mesmo nossa também muito dano velho a gente sobrevive a todas as enxurradas desse ataque né então beleza então beleza escafamos aí maravilha para vir mais gente ali pode vir tio estou quase perdendo mas vamos lá e o lugar está desmoronando parece né gravity aim é o x a gente segura pô a parede é tipo um magafioma então né agora pensando com a dada que eu repetitivamente o foggy nossa hahaha muito bom nossa velho que maneiro velho é de cara na mão vamos pegar aqui os carinha não ela vai eu estou morrendo assim nossa olha isso hahaha muito bom hahaha vou pegar agora com x ali sobe e joga legal legal tá vamos escapar aqui nossa então vamos na mão aqui pega os caras aqui vamos só no nosso light ataque beleza batemos nele mais um estamos quase morrendo caraca então isso aqui não é de plataforma é é eita chefezinho o puta merda vamos lá né aqui viu com a bola vamos pensar na bola aqui e para remover ah e tá removemos aí a nossa a corrente e tentar derrotar esse cara velho corre vai ter que parar de voar velho vai ter que parar de voar velho não não calma aí eu estou caindo nossa o cara soltou fogo ali beleza vamos descer cadê bota a mãozinha aí para mim tio isso ah ele acertou a gente bate opa de voar aí ele vai entrar por aqui vou pegar moeda moeda corre bate aqui nele bate 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 aqui um solta aqui l2 l1 volta só no toma 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 vem para cá e vou ficar só no chão mesmo ó estamos escapando é só ficar no chão opa escapando sem como bota a mão aí isso aí bota a mão para nós e vamos pegar esse diamantezinho e corre e voa 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 caraca muito maneiro esse jogo está voando gente beleza vamos para o chão vamos para o chão nossa vamos para o chão velho vamos bater mais aqui volta que ele botou a mão ali de novo e maravilha e prendeu nós dois e vamos lá vamos lá e a gente tem que voar caraca que maneiro ah o carinha lá no leopardo vai ajudar a gente ah um ponto fraco é o olho então gente e vamos ter que ajudar ele né ele nos ajudou agora beleza abriu o caminho para nós e aí cara que maneiro o hatch e relaxa com o spyro né oh cara você está vivo sparks é bom ver você também o bom em você você tá bem é bom em você você tá bem o no voz de estudo que legal e aí essa reunião está realmente atuando e tudo mais mas devemos ir aonde você quiser esperar para isso que vai avançar Eu gosto de pensar o que pode fazer com o Sparks Quem é ele? Eu não sei, o que ele disse foi Shhh, você está fazendo muito somente Eu já gosto ele Então ela sempre vai me seguir E vamos nessa nossa aventura E caraca Beleza, vamos falar com ele Spiral, Zender, como você se sente? Qualquer coisa que está rompido? Um pouco, mas não tão ruim Obrigado por você Eu estou recolhido Eu esperava que eu poderia estar muito tarde Meu nome é Hunter Hunter? Ele é o Hunter Ele é o Hunter Ele não voltou ao templo O dragão velho, Ignitus, me enviou para encontrar você Isso foi quase três anos atrás O que? Três anos? Mas isso não é impossível Sim, eu tenho certeza que essa notícia vem como um choque Ele está querendo procurar a gente Mas esse não é o lugar para acertar o tempo perdido Ah, rapaz Está demorando Deve ser aquele golem Deve ter voltado, né? E não deve ter caído Então vamos seguir ele Ahn, switch o character Ahn, a gente pode trocar entre Spiral e Zender Com L2 Caraca, que maneiro Será que dá para bater aqui no cenário? Nossa, dá não Então vamos fazer o seguinte Ahn, defende com... Muito bom A gente não pode controlar a câmera, né? Então ele é meio que... Não é de fase Ele é diretão, né? Então vamos continuar Sem salvar Tá? Que a gente ainda tem mais um tempo de gameplay Cara, gostei muito desse jogo, pessoal Estou achando muito legal Opa, temos aqui o Sininho de Cengir Dê-nos um momento para pegar a nossa força Você pode voltar Isso pode ser estranho Isso pode ser estranho É fascinante Como seu tipo Traga a força Essas cristais Dragões São realmente Inmaculáveis Sim, você diz isso agora Até alguém tenta matar você E eu sou uma? Eu quero dizer ela Eu sou uma Eu estou consciente do Sininho Mas Ignite A confiança, senhor É suficiente para mim Cristal Verde Cristal Verde Seca Como um Partido do Dragão real Você pode gerar muitas habilidades Que outros não podem Agora é hora de despertar esses poderes dentro de você Eles vão ganhar um poderzinho, hein? Eletricidade Gelo Maravilha Terra E terra Quatro poderes Muitos outros dragões Podem master apenas um único elemento A sua exposição à escuridão A escuridão A sua capacidade 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 E sombra Caralá Cada um tem quatro elementos Que maneiro, hein? A gente vai poder combinar Green Gem Restore your mana A gente tem mana Olha isso Nossa, velho Que foda Caraca, gostei do jogo, hein? Ó, a gente tá aumentando a nossa mana lá E vamos ver, cara Vai ser legal conseguir esses poderes, né? Elementais Goblins É os Goblins mesmo R2 Para usar o nosso poder elemental Ah, tá usando o Poison por enquanto, né? Ó, você tem que aprender a defender, gente Pressione Pressione Para selecionar um elemento Espalho Pode usar fogo Gelo Terra Eletricidade Sino pode usar vento Poison, fear And shadow É o O Poison já tem tudo Que ninguém tinha que pegar Tá, então botamos veneno ali Beleza Até decorar tudo Vamos dar o O O vento aqui com ela Beleza Caraca, não para de vir, não Não, 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 não Volta aqui Ainda dá pra ir de usar esse dash direito Beleza Vamos meter o cacique aqui, velho Ah, tem o grab, velho Eu tenho que usar o grab também Caraca, que maneiro, velho É muito bom, cara Gostei muito Ah, então eles estão abrindo lugar pra gente Ah, tô perdido aqui, hein? Ah, velho Ah, velho Pode segurar Haha, muito bom Vamos fazer Oh, 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 oh Caraca, ele tem um hook, né? Vamos pegar aqui Beleza, tem que pegar os itens, né? Desce, 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 desce Eu quero descer Espera Tá, vamos pegar aqui as paredinhas Eu quero aguentar a minha mana, né? Nossa, muito maneiro isso, hein? Tá, aqui a gente não tem nada Será que a gente não tá me dando, né? Será que a gente tem que usar o fogo pra conseguir? Aliás, a gente troca Vamos usar o Spyro Ó, ele tá com fogo, né? Ah, moleque É fogo E aqui vamos pegar a vida, né? Ele tá na vida no máximo? Entendi Beleza Então a gente consegue usar os elementos Pra conseguir ativar certas partes da fase Eu gosto muito, velho Ah, aqui a gente mexe a câmera Tá achando que tá aumentando um pouquinho, né? Não, não tá aumentando a nossa mana, não Não vai até o final, não Tá, vamos pelo caminho que abriu aqui Essas paredinhas bloqueam nosso caminho Nós temos que passar Então, certos elementos podem ser usados pra destruir vários obstáculos Já percebi isso Então vamos usar o fogo E queimar aqui Maravilha Ah, então a câmera é fixa, né? A câmera vai mudando e a gente só vai ter que ir acompanhando Beleza Blue Spirit Gems Então as gemas com espíritos azuis Aumenta a sua experiência e pode ser usado pra desbloquear as nossas habilidades Nossa, maneiro, gostei Vamos bater aqui Vamos aumentar aqui as nossas habilidades Isso O que é isso aqui? Bola, vamos apertar a bola Pull down, lever Vamos apertar... Ah, tem que apertar quadrado Então dá um negócio Ah, então vai ter um puzzle aqui, né? Ih, quase indo Só vim aqui Que maravilha Pô, legal, hein? Puzzle maneiro Então estamos quase fugindo das catapundas Vamos destruir aqui primeiro Vamos destruir aqui primeiro Então vamos lá, vamos continuar Vamos jogar um pouquinho com ela agora Ela tava com o poder do vento atrás Nossa, era enorme, né? A gente consegue pular aqui Ah, a gente pula aqui, né? Nossa, tem tudo A gente sobe mesmo Voa... Caraca, eu pulo ali? Ó, cadê um de tudo aqui, né? Ó, cadê um de tudo aqui, né? Não caiu aqui, a gente dá ruim, não, né? Eu queria cair Ah, legal Ah, legal, os dois vêm juntos Ah, nossa, é pra virar... Legal, legal Mas por que que eu tenho que virar isso, velho? Ah, os dois aparecendo aqui do nada Maravilha Maravilha X Nossa, quase tomei Ainda bem que foi lento, né? Ah, ficou preso na cachoeira Maneiro O que é isso? Eu nunca vi um assim como você O que é isso? 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 Então, vamos destruir rapidamente Então, vamos destruir rápido Maravilha Destruimos E agora temos que Vim para cá Elite Enemies Olhe para os Elite Enemies Especial Escondido através do jogo A1 atrás de você, A1 atrás de você, tá, no pé da Cachoeira. Tá, então vamos vir aqui e vamos encontrar esses Abit Enemies. Save game ali, né. Cadê Elite Enemies? Ele falou que tem Elite Enemies aqui, né. O ventou aqui? Hum, ali eu achei que a gente vai conseguir quebrar, podia ter algum cobrezinho, né. Nossa, eu vim atrás de Elite Enemies e nada. É, nada de Elite Enemies, hein pessoal. Aí sacaneou, né. Tá, vamos subir, né. A gente viu aí à toa. Então vamos ver se a gente sobe aqui. Beleza, né. Vamos seguir. Tem nada de Elite Enemies não. Então aqui tá vindo meio que um vento, né. Vamos ver o que tem pra cá. Nossa, tem sequência. Nossa, muito bom, cara. Cara, gostando muito desse jogo, pessoal. Caraca, muito bom esse Legend of Dragon. Tá, a gente não consegue mexer a câmera, né. Então vamos seguir aqui o caminho dele. Então beleza, estamos chegando perto da superfície já. A chave, deve ser parte de algum tipo de mecanismo de desbloquecimento. Honestamente. Por que não apenas a chave de desbloquecimento como as pessoas normais? Não é não? Por que que não tem uma chave? Nossa, era engraçado ainda o Spyro, né. Aquele item ali, ele falou que faz parte do mecanismo pra desbloquear a porta. Aí o Spyro chega e fala, é, por que que eles não usam uma simples chave como as pessoas normais? Muito bom, galera. Então beleza. Nossa, a porrada tá comendo aqui, hein. Pega aqui. Vamos pegar todo mundo aqui, ó. E roda. Olha, 40 hits! Muito bom! Nossa, tá fazendo horror, gente, ó! Nossa, velho! Caverá-me! Tá, calma aí, eu tô apanhando muito Tô muito ruim Pega aqui Beleza, parou de... Não, não parou de vir Tá, então, calma aí, deixa eu ver Caraca, eu já peguei os combos, não é? Ah, não, é muito bom, mas é legal Então, beleza, tô pegando todos os itens Vou botar aqui, né? É, deve vir mais um pouquinho deles, né? Ah, o cinder e o vento Tá, então vamos ter que usar o poder do vento dela Ah, que maneiro, olha isso Ih, ferrou Olha o gole agora Ih, pegou a cinder Quadrada, quadrada, pega a quadrada Nossa, salvou a gente aquilo, né? Beleza, fugimos Ih, vai pegar a cinder Não, 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 não Cinder Quase pegou ela Olha, eu tinha perdido um braço Ih, ele vai destruir o lugar É uma maravilha Conseguimos chegar e depois a gente vai pra Cidade do Dragão Então eles vão sair, vão dormir em algum lugar aí, né? E seguir o rio Maneiro, pessoal Nossa, que jogo, hein? Então vamos passar aí Nós salvamos Aí temos a cena de transição, né? Escape declarada com objetivo completo Vai mostrar a cena de... Que ele escapando Tô controlando? Tô controlando Ah, então vale escatar disso aí, né? Nossa, o leopardo é muito ninja, velho Tão maneiro, hein? Ih, a gente não pode cair na água Nossa Opa, é por aqui Olha que legal, velho Opa, cai não, cai não Pô, que maneiro Poder voar assim Livremente com o dragão Tá, a gente não pode ir pra lá Então vamos seguir no rio Que ele falou, né? Cadê? Não, é pra cá Valeu o jogo Tá não mostrando pra onde a gente tem que ir Alcançar a floresta encantada Pegar a transição de fase, né? Tá, então eu acho que Eu vou ficando por aqui, pessoal A gente conseguiu aí Jogar essa parte inicial do jogo Legend of Dragon Muito maneiro Tá bom, pessoal? Deixa aqui no comentário O que você achou desse jogo Se você gostaria que eu trouxesse Mais de Legend of Dragon Aqui pro canal Tá bom, pessoal? E não se esqueça de Dar o seu gostei E se inscrever no canal Pra não perder os próximos jogos Que vão aparecer aqui No desafio do On Game Day Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, pessoal Até a próxima Gameplay Com o próximo desafio Valeu Um grande abraço Fui